No próximo dia 28 de outubro, às 9 horas da manhã, iniciará o tribunal do júri que julgará os oito réus pela morte do policial Burzanello de Videira. Esse será o maior júri da história da comarca de Tangará. Esse tipo de julgamento é de grande relevância no sistema jurídico brasileiro, pois é onde a sociedade, representada por jurados, tem a oportunidade de participar diretamente da justiça, decidindo sobre casos que envolvem crimes contra a vida. O advogado Matheus Pedro Daldin comenta a importância deste júri para a compreensão da sociedade. No júri, as provas e argumentos são expostos com muita transparência para que os jurados possam decidir com base na verdade e no senso de justiça. É importante que a comunidade compreenda como funciona esse processo e, por isso, convido todos a acompanharem esse julgamento de perto, mesmo que seja de forma simbólica, pois ele reflete a importância da participação popular na justiça. O crime ocorreu em 3 de dezembro de 2022, no centro da cidade de Tangará. De acordo com a investigação, após serem expulsos do estabelecimento, os réus envolveram-se em uma briga. Marcos Alberto Burzanello estava de folga, mas identificou-se como policial militar para tentar acalmar os ânimos e acabou virando o alvo. Ele foi agredido com socos, chutes, pedras e garrafas de vidro em diversas partes do corpo, principalmente na cabeça. Os agressores também tentaram pegar o revólver dele quando um projétil acabou atingindo a perna esquerda da vítima. O policial foi levado às pressas para o Hospital Universitário Santa Teresinha, em Joaçaba, a 40 quilômetros do local do crime. Chegou a receber atendimento, mas não resistiu e faleceu, deixando uma filha de 4 anos. As câmeras de segurança flagraram toda a ação. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, os réus contribuíram de diferentes formas para a consolidação do crime. Alguns deles seguraram a vítima, enquanto outros desferiram os golpes, impediram que os seguranças se aproximassem do local e lutaram pela posse do revólver. Legenda Adriana Zanotto